O que que acontece? Esse vídeo aí é de um policial que ele foi, é, o, olha, Ivone Xavier tá mandando um abraço, muito obrigado, viu, querida, por estar conectado com a gente aí, maravilhosa, Ivone Xavier Sabadou, obrigado, viu, pela tua presença, é, o Adalci Ferreira da Cruz, ele falou assim, tantas asneiras, eu não sei se ele tá falando de mim ou do, ou do repórter da Jovem Pan, se for de mim, se for sobre mim, sobre o que eu falei, Adalci Ferreira da Cruz, o senhor pode ligar aqui ao vivo, meu telefone tá aqui, ó, meu telefone tá aqui, eu atendo o senhor ao vivo, e o senhor vai me dizer, parte por parte, parte por parte das besteiras que eu falei, eu tô louco pro senhor ligar aqui, liga aqui agora, que todo mundo vai ouvir a nossa conversa, e você vai expor pra todo mundo as asneiras que eu falei, senhor Adalci, se o senhor tá falando que eu falei asneiras, eu não sei se é pra mim, mas como o senhor não botou nome, eu creio que seja pra mim, eu que tô aqui, né, metendo na cara, se foi pra mim, o senhor liga aqui e diga, porque aqui a gente separa os homens dos meninos desse jeito, menino, fala e foge, homem, fala, banca o que fala, liga pra mim e diz, por que que falou? É assim que funciona, tá? É aí que a gente separa menino de moleque, tá bom? Vamos lá. Esse vídeo aqui, gente, é de um policial que perdeu a farda, né, perdeu o emprego, não sei se já perdeu ou não, mas ele tava pra perder o emprego, porque ele ficou falando um monte de asneira na internet. Vocês têm visto aí que o que mais tá acontecendo são policiais em podcast falando coisas simplesmente absurdas? Policiais que deveriam ficar quietos, policiais que não deveriam nem usar as redes sociais, já começa por aí. Porque se o cara emite uma opinião na internet, na rua ele vira criminoso, porque se ele tem lado, se o policial tem lado, a gente tá ferrado, né? A gente tá ferrado. Então vamos lá, olha lá. Hoje eu tenho a certeza que o sacrifício é em vão. Eu não tenho condições de mudar, melhorar a sociedade. As pessoas que eu influenciei, que eu melhorei de alguma forma, é porque de certa forma a gente enxergava o mundo da mesma forma que eu. Aqueles que pensam diferentes, que fecharam o coração pra acreditar na justiça, acreditar em Deus. Eu tenho a fé e a certeza de que o mundo já é do maligno e que a gente tá caminhando pra tempos terríveis. Olha o que um policial tá falando. Gente, pelas palavras desse policial, falando que não tem mais jeito, que o mundo é do maligno, um policial desse tem condição mental, psicológica de ser policial e portar uma arma? Esse cara tem alguma condição de ser policial? Não é à toa que perdeu a farda, né? Você não pode fazer isso, porque se confunde a farda com o cidadão. Se você chega lá e fala que não gosta de pobre como cidadão, como policial você também não gosta de pobre. Continua a mesma coisa. Se você acha que um governo, se você xinga um governante como cidadão, o policial também se misturou. Isso é ser um funcionário público. Isso é funcionário público. Se você quer ser um funcionário público, pare de tentar dividir a tua vida pública da particular, porque não vai dividir. Esse é o ônus de ser funcionário público e é por isso que você tem estabilidade. Agora, querer separar, dar uma opinião política totalmente errada, totalmente absurda e não querer que isso seja... Não, aí não dá, né, querido? Você quer ser policial e de repente usar droga? Não dá. Você usar droga como cidadão e depois vai pra rua combater o crime? Não dá, né, querido? Não que você tenha feito isso, mas tô te dando um exemplo. Não dá. É simples, né? Se você não consegue entender o básico do básico, você não pode ser policial. E como é que um ministro entra numa comunidade carioca de altíssima periculosidade sem nenhuma escolta policial, sem carro... Olha a fake news. Um policial falando fake news. Flávio Dino estava com escolta policial. Do lado de onde Flávio Dino entrou, lá na favela no Rio de Janeiro, tem um posto da polícia, da polícia, pertinho ali. A polícia foi avisada, tem os, como se diz, tem até os protocolos falando, olha, o ministro vai estar lá tal dia, tal hora. A polícia estava envolvendo todo o quarteirão. É mentira. Aí um cara desse, policial, ele vai num podcast falar fake news e não quer perder a farda. Olha isso. Eu sei que eu não posso. Querido, não é opinião. O que você fez é fake news. O que você fez é mentira. É um policial mentindo. É um policial desequilibrado com uma arma na cinta. Você não tem a mínima condição de portar uma arma, muito menos defender a sociedade. O senhor não consegue defender a si mesmo. O senhor não consegue proteger a si mesmo. O senhor não consegue segurar a língua dentro da boca. O senhor quer combater o crime? E como é que um ministro entra numa comunidade carioca de altíssima periculosidade, sem nenhuma escolta policial, sem carro blindado, estou sendo afastado do serviço por causa disso? Tem que ser afastado por causa disso. Não só afastado, como demitido. Você estava lá? Você está emitindo opinião? De onde que veio a tua opinião? Qual o embasamento da tua opinião? Você estava lá no local para ver? Você estava lá? Então você não pode dar opinião. Principalmente porque você é policial. A sua opinião só prejudica a tua carreira. Porque você não está para dar opinião. Você está para trabalhar. Agora imagina uma pessoa que vê que você é bolsominion total, que acredita em fake news de bolsominion. Imagina a pessoa que é totalmente contra o Bolsonaro. Ela vai olhar para você na rua e vai falar Meu Deus, esse aí é aquele policial que é bolsonarista. A pessoa vai ter medo de falar com você. Porque ela vai falar Esse cara aí se eu falar para ele que eu não gosto do Bolsonaro, se ele descobrir que eu não gosto do Bolsonaro, se ele ver alguma coisa aqui em mim que veja que não é do Bolsonaro, ele vai me matar. Você é ridículo. Ainda bem que foi descoberto. Ainda bem que você está fora da polícia. Você é desequilibrado. Você não tem a mínima condição. Estou sendo afastado do serviço também porque falei e falo de novo que se mexer com minha família, eu disse que se foda a lei. Parabéns. Que se foda a lei. Isso sai da boca de um policial. Que se foda a lei. E tu quer ser policial. Ô gente, olha. Olha, eu não sei mais onde a gente vai parar, gente. Eu não sei onde vai parar. Se mexerem com a tua família, que se foda a lei. Então você jamais pode estar dentro da polícia. Se você não tiver sangue frio, se você não tiver condição de fazer o teu trabalho pela lei, tendo que você é um homem da lei, que representa a lei e o Estado, você jamais deveria ter entrado na polícia. Você não tem que ser afastado. Você tem que ser afastado da convivência pública porque você está falando que se foda a lei. Você não era muito menos de estar na polícia, você não pode nem conviver em sociedade. Porque tem lei, a sociedade tem lei. Eu não sou contra a indignação de alguém. Agora, se você está falando que é contra a lei, querido, você é um desequilibrado. Graças a Deus que te descobriram e te afastaram. Falei, falei como um desabafo, mas não vou voltar atrás, porque juiz nenhum, direitos humanos nenhum, nenhum órgão, vai trazer de volta, caso eu perca o bem que eu tenho de mais valioso. Que merda que tu está falando? Perdeu o quê? Tu nem perdeu? Tu já está nesse Estado sem perder nada? Que é minha família. O cara não perdeu uma pessoa da família? E ele já está, ele já perdeu o emprego de tanta merda que ele falou, sem ter perdido nada. Ele tem um problema seríssimo psicológico de ansiedade. O cara é ansioso. O cara não perdeu absolutamente nada e o cara saiu de si, ficou totalmente transtornado, falou que se foda a lei, sem ter perdido nada. Ele está prevendo que um dia pode acontecer dele perder e aí ele já está adiantando uma série de... Gente, que gente doida, maluca. Não revelei a vocês até hoje, mas hoje chegou o dia de eu revelar o que me fez ir para podcast. Eu fui afastado já há um tempo do Peto. Aqui em Salvador eu tiro serviços na prefeitura. É um serviço extra, é um bico. Fazendo bico na prefeitura, policial? Hein? Cara, tu também, meu? Tô errado, hein? Gente, tem. Aqui em Salvador eu tiro outros extras também. Tiraram serviço extra em Valéria, junto lá com o Matos. Então, peraí, peraí. O policial, ele já tem os dias de trabalho bem diferenciados, né? Às vezes ele trabalha 12 horas num dia e não trabalha no outro. Tem aquele lance todo lá diferenciado. Pra quê? Pra você poder descansar. Pra você poder o quê? Voltar pro trabalho com a cabeça tranquila e sã. Aí o que você faz? Você trabalha viradão na polícia. Aí você vai pra várias outras coisas pra tentar ganhar mais dinheiro. E chega na polícia cansado, destruído. E oferece uma bosta de serviço pra nós. E ainda tem tempo de ir em podcast falar merda, falar fake news de ministro da Justiça. Cara, como tu entrou na polícia? Essa é a tua cabeça de policial? É fazer bico? Tu quer ser policial ou tu quer ser fazedor de bico? Pelo que tu tá fazendo, falando, tu tem mais bico do que tempo de polícia. Tu faz mais bico, tu trabalha mais de bico do que de polícia. Tu é um biqueiro, tu não é policial. Tu é um biqueiro. Que merda de polícia que tu é? Tu só faz bico. É mais bico. O teu bico é polícia. Pelo que eu entendi você falar, a polícia quer o teu bico. O resto quer o trampo mesmo. Você tinha a polícia militar como bico. E alguns extras aqui na unidade a qual eu pertenço. E eu não tava conseguindo tirar mais extras por determinação de alguém. Enfim. Não sou contrário a nenhuma determinação de oficial superior. Porque eu ainda sou militar. E... Eu tenho quatro filhos pra criar. E essa situação de dificuldade financeira me gerou uma revolta. Mas meu camarada, se você acha ruim a remuneração da polícia militar, o que você faz? Você pede exoneração da polícia militar e vai arrumar outro trabalho, querido. Alguém te botou uma arma na cabeça pra você fazer todo o treinamento da polícia? Prestar o concurso da polícia? Se você acha que a polícia é mal remunerada, por que você entrou na polícia? Desde o dia, do primeiro dia que você pensou em fazer o concurso da polícia militar, você já sabia quanto a polícia militar ganha. Você pode ter conversado com 200 policiais pra perguntar como é a vida de um policial. Você entrou lá porque quis. Agora não vem com essa desculpa esfarrapada e ridícula. Você, como policial militar, você ganha muito mais do que a maioria dos brasileiros. E você acha que tá ruim a tua vida? Tu imagina de quem ganha menos. Eu tô falando que é boa a remuneração da polícia militar? Não, é uma merda. Tanto que por isso que eu não prestei concurso. Porque eu seria uma pessoa ótima pra ser um policial militar. Eu gosto da justiça, eu gosto da lei. Eu provavelmente faria concurso. Só que eu achei que a remuneração pra ser policial não vale a pena, não seria bom pra minha vida. Mas se você quis fazer, faça. Você não tá satisfeito? Sai. É assim que funciona. Porque eu, quanto policial, nunca fiz conchavo com marginal. Nunca fiz jogo com vagabundo. Querido, é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo do mínimo. Porque isso aí não é mérito. Você não ter se envolvido com tráfico, com vagabundo. Isso não é mérito. Tu é policial, tu queria o quê? Que a gente falasse, oh, ele fez só umas três vezes isso, que bonzinho que ele é. Isso é tua obrigação. Tua obrigação é prender os caras. Tu quer que eu te elogie por isso? Eu também nunca fiz conchavo com vagabundo. Tu vai me elogiar por causa disso? Ou é minha obrigação não fazer? Eu também nunca fiz. Nunca usei droga. Nunca vim de droga. Nunca fiz nada ilícito. Nunca tive amigo vagabundo. Eu preciso pedir elogio por isso? A minha postura sempre foi de combater e ir pra cima. E vai continuar sendo. E por isso que eu tô vindo aqui falar, sabendo que o fato de eu estar falando pode me prejudicar mais ainda. Prejudicar? Se eu fosse coronel da polícia militar, tu não tava afastado? Você já tava exonerado por justa causa? Você fez uma fake news? Você expôs a polícia militar num podcast? Você como policial militar acusou o ministro da justiça? Isso é... Olha, a polícia militar é muito corporativista. É muito corporativista. Porque depois do podcast, eu como coronel te ligaria e falaria Passa aqui, por favor. E já vem com o distintivo, arma e todas as coisas que você vai ser exonerado. Não tem nem conversa. Você quebrou tudo que a polícia militar prega. Você não serve pra ser policial militar. É simples assim. Eu perdi a fé hoje de que esse país aqui, ele vai ser melhor. Essa tua última frase, que perdeu a fé que esse Brasil pode melhorar, é a frase que coloca uma lápide no enterro da sua carreira como policial. Se você como policial já diz que não tem mais jeito, você deve sair do cargo. Se você fosse minimamente honrado, o que você faria? Olha, eu não acredito mais no Estado. Eu tô entregando a minha vaga de policial. É isso que você tem que fazer. Mas pelo que eu entendi de tudo, você só tá na polícia pela grana pra juntar o teu rendimento com os rendimentos dos bicos que você faz. Porque tá claro pra todo mundo que você não fazia bico fora da polícia. A polícia é que era o bico na tua vida.